Ela pousou no cordão, viu que o menor tá ilegante Mudou minha condição, tô trajadão de ciclone A juju tá na minha face, eu tô dentro do poçante Não ligo pros encalcados, só quero contar uma lote Minha família tá bem, quem me protege não dorme Eu tá feio, eu digo amém, que tudo tá nos conforme Minha família tá bem, quem me protege não dorme Eu tá feio, eu digo amém, que tudo tá nos conforme Vida sofrida não tem mais, quem não queria tá atrás E até o fim do ano garanto, coroa que nós vai ser mais Vida sofrida não tem mais, quem não queria tá atrás E até o fim do ano garanto, coroa que nós vai ser mais Ela pousou no cordão, viu que o menor tá ilegante Mudou minha condição, tô trajadão de ciclone A juju tá na minha face, eu tô dentro do poçante Não ligo pros encalcados, só quero contar uma lote Minha família tá bem, quem me protege não dorme Eu tá feio, eu digo amém, que tudo tá nos conforme Minha família tá bem, quem me protege não dorme Eu tá feio, eu digo amém, que tudo tá nos conforme Vida sofrida não tem mais, quem não queria tá atrás E até o fim do ano garanto, coroa que nós vai ser mais Vida sofrida não tem mais, quem não queria tá atrás E até o fim do ano garanto, coroa que nós vai ser mais Vida sofrida não tem mais Alemach no bicho, só pedrada Vida sofrida não tem mais Diretamente, restante, love, fuck Ela pousou no cordão, viu que o menor tá elegante Mudou minha condição Mudou minha condição